Música Seja bem-vindo a este canal, se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Hoje eu vou trazer para vocês aqui algo que as pessoas têm muita curiosidade de saber, como funciona a produção de uma campanha publicitária, como funcionam os bastidores de uma campanha publicitária e, principalmente, como é isso quando se trata de artistas globais. Neste conteúdo que foi gravado no ano de 2022, que eu demorei um pouco a editar e vou editar em três partes porque é muito grande, é uma diária inteira repleta de coisas, então eu vou explicar muita coisa ao longo desse processo, por isso será feito em três vídeos. Eu vou compartilhar com vocês como funciona toda a preparação e como funciona todo o gerenciamento de uma equipe de quase 30 pessoas para produzir algo que é uma campanha publicitária, neste caso, com a participação de artistas globais e bem conhecidos, como o Otaviano Costa e Flávia Alessandra. Como nós nos comportamos, como eu instruí a minha equipe, porque eu era o diretor-geral desta produção, mas estava acompanhado de quase 30 pessoas apenas na equipe, sem contar toda a estrutura externa que envolve para uma produção dessa. Então, só para fazer essa introdução do vídeo aqui para vocês, eu vou ficar narrando ao fundo e mostrando mais ou menos o que aconteceu e, obviamente, eu vou ter que dividir em três episódios porque é muito conteúdo, tem muito material e eu vou explicar exatamente como funcionou e como é lidar com artistas deste patamar. Acompanhe, então, como funciona uma produção nesse padrão. Bom, essa produção começou um ano antes. Um ano antes, porque isso era para ter sido gravado, executado no ano de 2021 e foi desmarcada três vezes devido a condições climáticas. Ou seja, foram perdidas passagens, foram perdidos contratos que tinham sido feitos com fornecedores. Na época, eu tinha locado muito equipamento, contratado pessoas que acabaram, por fim, nessa produção final, não participando porque, depois de um ano, muita coisa mudou, inclusive no meu fluxo de trabalho, sabe? Muita coisa se alterou. Eu lembro que, na época, eu tinha contratado muita luz. Eu ia fazer uma produção totalmente diferente, ia ter muitas cenas internas, então tinha feito locação de luz arre com 6 mil watts de potência, não uma, né? Quatro. Porque lá o roteiro era outro, há um ano atrás, antes disso aí, né? Isso foi feito em 2022, mas a produção inicial, o contrato inicial que tem com esse casal aí para fazer essa publicidade, da empresa que me contratou, no caso, e contratou os artistas, como eu disse, era lá em 2021. E esse ano agora, o roteiro mudou, então era muita coisa externa, e aí eu acabei optando por trabalhar com o que a gente tinha aqui, com o Butterfly, com... Enfim, montar toda a estrutura que a gente tinha. Obviamente, eu usei, você vai ver mais para frente, eu usei iluminação também, mas usei as minhas coisas, as próprias que eu tenho. Eu costumo trabalhar muito sozinho, né? Eu produzo muita coisa sozinho, então eu quero muitas vezes que a equipe inteira seja do meu ritmo. E ninguém é do ritmo de ninguém, cada um tem um ritmo diferente do outro. Então, como eu estou habituado a trabalhar muito mais rápido, eu tenho os starts muito mais rápidos numa montagem, num deslocamento, eu acabo, às vezes, querendo que as pessoas sejam desse hábito. E o Bruno é meu contraponto, porque o Bruno é bem mais calmo. Então, quando eu coloco o Bruno para trabalhar do meu lado, eu acabo, digamos assim, criando uma balança de contrapeso. Propositalmente, eu busco o Bruno, já trabalha comigo há um bom tempo, presta serviço, ele tem a empresa dele, eu a minha, mas nós somos parceiros há muito tempo, porque o Bruno, a gente consegue criar esse contrapeso. Tudo aquilo que eu tenho de agitado e rápido, o Bruno tem de calmo. Mas, ao mesmo tempo, o Bruno consegue ser tão rápido quanto eu, só que mais calmo, entendeu? Vai deixando o ambiente mais tranquilo, porque senão eu vou tocando terror e pressão em todo mundo, se é que vocês me entendem. E assim foi, a gente montou essa grua um dia antes, foram muitas visitas técnicas, trocas de locais, e eu fiquei uma semana inteira trabalhando em cima dessa pré-produção, né? Quando chegou o dia da gravação, nós tínhamos... Eu não fiz a conta no dia, mas eu acho que cerca de 30 pessoas envolvidas na produção. De assistentes, eu tinha o Guilherme, o Rômulo, o Daniel, o Igor, que fez Gimbal e auxiliou bastante, fez cenas também em outros momentos ali, o próprio Nene, o Bruno, que eu já citei bastante, quem mais? Deixa eu ver, não posso esquecer de ninguém. A Carol, que fez toda a parte de produção, né? Que lidou diretamente com os artistas, a Carol e a Fernanda. A Fernanda foi uma contratada. Depois teve a Natália, que fez toda a parte dos looks, né? O style da campanha toda, toda uma equipe de alimentação, toda uma equipe de transporte, que fez a equipe de segurança também, porque são globais. E nós estávamos numa praia, apesar de não ser verão, não ser alta temporada, eles foram abordados por pessoas na praia, e a gente tinha que ter um certo tipo de controle. E tem mais um detalhe, que eu vou deixar isso pra explicar no próximo vídeo. Nós tínhamos um contrato muito rígido para esta produção, e não sabíamos exatamente como seria os atores, não como atores, mas como pessoas. Eu não tinha muitas certezas como eles iriam tratar conosco, né? Seria algo mais frio, algo mais próximo. Então, isso tudo eu instruí a equipe lá no início. Olha, eu não sei como eles são, o contrato é bem rigoroso, tem muitas normas, muitas regras, inclusive pra fotos no set de gravação, inclusive para publicações em redes sociais, tinha um número específico de publicações que poderiam ser feitas. Então, tinha todo um regramento. E até nós entender como que isso ia acontecer de fato, eu coloquei a galera sobre espera. Vamos ver o que vai acontecer. Nós começamos a operar às 5h30 da manhã, e fomos pra praia fazer a primeira montagem, que era montar a butterfly, e preparar as primeiras duas cenas que iam acontecer nesse local. Como eu falei, a escolha de montar a grua como se fosse um camera car, não é um camera car aí, porque não estava amarrada corretamente pra este carro andar em velocidade e ser um camera car, propriamente dito. Mas a ideia de montar em cima da caçamba de uma caminhonete era exatamente pra que nós tivéssemos deslocamentos rápidos, e isso nos desse tranquilidade e agilidade na hora da montagem desses equipamentos. Mesmo que eu quisesse, seria impossível de fazer toda esta apresentação dessa diária em um conteúdo. Passaria de duas horas de conteúdo. Então eu vou dividir em três partes. A primeira parte é essa introdução pra vocês entenderem o que nós estávamos fazendo e como foi todo o início disso. Depois eu vou falar no segundo episódio sobre como nós fomos respondidos pelo casal de atores e como procedeu todo esse material. E por fim eu vou falar somente de equipamentos, tudo que foi usado nessa época aí. Eu acho que... Bom, não vou falar de equipamentos agora, vou deixar isso pra falar no terceiro episódio. E qual eram as minhas expectativas relativas a este trabalho e o que eu achava que iria acontecer e como que de fato ele foi. Isso, só pra nós irmos já se encaminhando pro final deste vídeo, tinha na cidade uma expectativa muito grande. Apesar da minha cidade ser muito visitada no verão, ter um fluxo de turistas muito grande, ela é uma cidade pequena que tem cerca de 40, 45 mil habitantes. E nunca na história da cidade tinha acontecido uma produção da cidade neste padrão. A minha cidade é muito procurada pra fazer campanhas publicitárias, mas de marcas nacionais como Ford, Jeep, Claro, Oi, até uma vodka internacional uma vez veio fazer uma campanha aqui. É um cenário a céu aberto muito bonito. Então essas grandes produções que envolvem muita gente, muita gente, acontece na nossa cidade, mas quando é a própria cidade produzindo, ou seja, uma empresa da cidade que tá investindo em mídia nacional e trazendo uma produção deste tamanho com artistas renomados, globais e muito bem vistos, que é o caso do Otaviano e da Flávia Alessandra, isso gerou bastante burburim nas redes sociais da cidade. Digamos assim que meio que parou as redes sociais da cidade em torno daquele assunto naquele dia. Então é isso. Eu vou dividir em três episódios, como eu já falei, pra que eu possa dividir bem e falar bem sobre todos os aspectos desta produção. Eu garanto pra você que você vai ficar surpreso no final com a conclusão desse material. Depois desse material eu já fiz bastante coisa grande também, sabe? Esse material foi gravado no ano de 2022, mas foi uma coisa gratificante, porque digamos que esse é o primeiro trabalho de alto padrão nacional feito na minha cidade, produzido pela empresa da minha cidade e eu tive a honra de assinar esse conteúdo. A empresa confiar totalmente naquilo que eu estava fazendo e isso é muito gratificante pra mim como profissional e como pessoa, né? A empresa dizer assim, Márcio, faz o que tu acha que tem que fazer e como tu tem que fazer. É isso então? Acompanhe mais um pouquinho aí, vou deixar uns spoilers do que vem no próximo vídeo e depois você comenta. Eu quero muito que você comente aqui embaixo o que você achou, como você imaginou o que era. Um detalhe que eu acabei não comentando. Eu falei no início que nós tínhamos quase 30 pessoas trabalhando e eu hoje eu afirmo pra vocês. Numa produção desse padrão, faltou profissionais. Deveria de ter no mínimo mais 4 pessoas, principalmente pra auxiliar na montagem e desmontagem. Eu, muitas vezes, eu olhava essas produções grandes assim e eu ficava pensando, meu Deus do céu, pra que tanta gente? Como que essas pessoas não conseguem trabalhar mais reduzidos? E hoje eu começo a entender que tem coisas que não adiantam. Quando tem uma limitação, principalmente de horários, nós temos um ator, um artista contratado para trabalhar por um período de 8 horas. E eu vou dizer pra você, mesmo tendo uma equipe de quase 30 pessoas, eu passei sufoco. Eu precisava de mais gente ou de mais tempo pra concluir um trabalho que, em teoria, finalizou em 60 segundos. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido expressar pra vocês tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo desse dia. Produções desse nível, desse padrão, cada vez estão ficando mais habituais na minha empresa. E eu aprendi muito nessa produção. Não é a primeira vez que eu trabalho com artista nacional. Já trabalhei com artistas de renome, até maior ainda, como projetos de músicos com expressão não somente nacional e internacional, que eu vou contar em outros momentos, por exemplo. Mas eu espero que você tenha gostado. Não deixa de comentar aqui embaixo. E por favor, se inscreve no canal. Vai me ver dando opiniões, vai me ver aqui também em viagens de família. Enfim, será um canal bem eclético. É o meu trabalho, a minha vida e também as minhas opiniões. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo vídeo.